Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz, anjo Nem mais perto diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fico em silêncio Deixo o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Eu sei do jeito e o lugar Se eu sei do jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz, anjo Bem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fico em silêncio Fico em silêncio Deixo o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei do jeito e o lugar Se eu sei do jeito e o lugar Se eu sei do jeito e o lugar Anjo 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 Amém.